Música A nossa cidade só aumentaram a quantidade e tem uma coisa também para ser mineração Por que que eles não levam minério na terra dele e tem milhão e milhão de entidades E milhão e milhão de entidades de terra ele tem Então leva minério na sua terra Lembra e lembra a sua terra Não nas nossas terras Nós queremos paz Então leva ali o sangue Que gosto da força de pegando Jesus, meu irmão, eu acho que a missão O Senhor está suspeita a gostar Essa agência é criminosa A primeira deve ser encerrada Você tem sim Criamata, gibócita, ata de víbora Não ja, 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 não ja nação Siga demagração, não da nação!